Música Fala pessoal da beleza? Bom pessoal, hoje eu tô aqui pra começar uma possível série nova aqui com vocês né Que é o que galerinha? Bom, eu mostrei em alguns, acho que uns vídeos atrás aí A primeira versão do Minecraft E a primeira versão tipo que jogável do Minecraft né Bom, e muita gente veio pedir pra mim fazer uma Minecraft Alpha 1.2.6 Aí você me pergunta, Wolf, o que tem de mais nessa versão do Minecraft? Bom galera, há muitos boatos que nessa versão que o Herobrine existe Sim, muita gente fala que existe nessa versão sem mods Então velho, eu não sei se existe ou não existe Então vale a pena de vocês se essa série aqui continua Eu sei que muitos estão comentando agora Olha essa série do Tazer Craft Sim galera, a série é... O Tazer Craft já fez a série, o Peck e o Mike já fizeram essa série aqui Eu vou deixar a visão deles na descrição, a playlist Pra vocês verem, beleza? Então mano, vão lá e confiram que ficou muito legal a série deles aí, beleza? Então confiram lá que é nóis galerinha Então vamos lá Então eu tenho meio receio de... Sei lá, vamos lá né Vamos lá, vamos lá Vou dar um single player Tá, eu tenho um... Vou criar um novo mundo aqui, vai Vou criar um novo mundo e beleza Então galerinha, eu vou deixar a playlist pra vocês verem deles lá, beleza? Que ficou muito sensacional aí Caraca, começou Começou Vamos lá então né galera Nosso objetivo aqui vai ser encontrar ele Mano, se eu encontrar no primeiro episódio Eu juro que... Sei lá, velho Tá, vou pegar um pouquinho de madeira Como qualquer mundo survival Eu tô com medo, velho Eu tô com medo Porque sei lá, velho Eu não gosto do Herobrine Eu não gosto do Herobrine Algumas pessoas dizem que isso daí é uma lenda Algumas dizem que não, tá ligado? É complicado Eu tô... Eu vou jogar meio tenso Se vocês quiserem a cursa dessa série, galera Vocês deixem aí nos comentários, beleza? E meu, sei lá, velho Eu tô tipo... Sei lá Se quiser com facecam Deixem nos comentários O que vocês quiserem Vocês deixem nos comentários, beleza? Agora eu tô com medo de olhar pra cima Sei lá Vi um cara... Sei lá, mano Sei lá Eu tô com bastante receio, velho Eu não gosto muito do Herobrine, tá ligado? Sei lá Eu não gosto dele Aqui... Eu vou deixar o som do jogo no máximo, velho Opa, porquinhos Os porquinhos Ixi, não é nem o... Nem o... O E que abre o jogo, velho Caraca Aqui... Não tem como apertar shift, galera Então é muito complicadinho, ó Você tem que fazer assim, ó Um por um Um por um, tá ligado? Assim... Beleza Nossa, é muito lerdão, tá ligado? Ó lá É I, velho Será que tem como trocar isso, mano? Deixa eu ver se tem como trocar isso É... Options Controles Inventor E Pelo amor de Deus, mano Nossa Senhora Aí, tá no E pelo menos Beleza Tá no E Beleza Beleza Belezinha, belezinha O resto a gente acostuma O resto a gente acostuma Nossa, o som tá alto também, filho O som tá alto também Aqui, beleza Bom Vamos lá tentar pegar aqui algumas pedrinhas já Eu tô com medo, mano Tipo, sei lá Olhar pra trás Chegar o Herobrine Sei lá, tá ligado? Vamos ver Vamos ver Se a gente... O que a gente consegue fazer aqui, mano? Eu tô... Tô bem... Sei lá, velho Eu não cheguei a ver, tipo, a série inteira do... Do Taser Craft, tá ligado? Mas, mano Tipo, eu li, tipo Em muitos lugares Vi que eles conseguiram achar Não sei, né, velho Eu vou ver depois certinho Caraca, mano Se eles conseguiram E eu encontrar Eu juro que eu vou cagar nas calças, velho Juro pra você que eu vou cagar nas calças Encontrar o Herobrine, velho Meu Deus O que que tá fazendo barulho aqui, velho? O que que tá fazendo barulho aqui? Pana de fazer barulho aqui Eu nunca te pedi nada Por favor Aí, acabou Deixa eu pegar essa pedrinha que falta Beleza Um, dois, três, quatro, cinco Aqui, beleza Tá Não tem nada de anormal por enquanto, né? Bom, vou fazer uma espadinha E vou fazer os meus equipamentos de Uma pedra aqui mesmo Eu tô com um bem aflito, velho Eu tô bem, sei lá, galera Juro Tô bem, sei lá Mano, vai que o Herobrine pula em cima de mim aqui Tá ligado? Sei lá Aqui, quebra, 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 quebra Beleza Tá Não tem nada de mais por enquanto Tá, deixa eu quebrar Matar esses porcos aqui Ai, mano Juro que me deu um arrepio agora Olha esse negócio Ai, credo Ai, mano Ai, credo Tá me dando arrepio, galera Ai Uf, tá me dando arrepio Juro, 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 juro Porque eu tô ligado que o Herobrine também vive nos animais Tá ligado? Tá me dando arrepio Mano, eu tô ficando muito arrepiado Você é louco Você é louco E, tipo, não tá acontecendo nada Mas eu não sei Tô ficando arrepiado, velho Sei lá, do nada Do nada, do nada Mano Eu juro que eu tô olhando só nos olhos dos animais, mano Só pra ver, mano Juro por tudo Que eu tô olhando só nos olhos dos animais Mano Mano Caraca, tá Deixa eu botar essa ovelha aqui Beleza, já dá pra fazer uma cama Tudo certo Ok Isso é louco, mano Isso é louco, tio Isso é louco, mano Não, não, não Na moral, velho Sei lá, mano Herobrine é esquisito, tá ligado? É um bagulho Sei lá, mano Quem nunca teve medo do Herobrine Não sabe o que é jogar Minecraft Na moralzinha mesmo Não sabe o que é jogar Minecraft Beleza Deixa eu pegar essas caldas de cana aqui E vamos vazar daqui Nossa, a areia deixa um pouquinho mais lento Olha isso Que interessante, velho A areia deixa um pouco mais lento Caraca, que da hora Beleza Vamos seguir nosso caminho aqui Vamos jogar Como se fosse qualquer survival Para, para Como se fosse qualquer survival Vai Caraca Precisa encontrar alguns ferrinhos Meu velho Era bom, né Era bom Que se eu encontrar o Herobrine Eu tenho uns ferros Pelo menos, né, velho Caraca, tio Eu só encontrei uma Aqui um ferrinho Eu só encontrei uma Uma carne, velho Caraca Que pobreza Que pobreza é essa, meu fi? Que pobreza é essa, meu fi? Meu fi Aqui, meu fi Aqui Beleza Carvãozinho 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 Vai, 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 vai Vamos pegar Pelo menos Pelo menos Uma espadinha de ferro, né Que o Serobrine, velho Vai tomar uma espadada De ferro na bunda Que ele nunca mais Vai esquecer Como é o nome dele, velho Vai, vai lembrar toda vez Que quem deu uma espadada Na bunda dele Foi o Wolf Ah, filho Você acha que ele é quem? Ele, olha A fornalha é diferentona Como que ela é hoje, ó Parece que tem uma Uma pedra aqui em cima Que da hora Põe aqui Esquenta Aqui Beleza Beleza Bom Galerinha Para quem quiser ir jogando Junto comigo Aqui essa versão É só vocês habilitarem A alfa No seu Minecraft Normal mesmo Beleza Então Habilitem para jogar comigo Ok Porque, mano Vamos fazer a série junto Vocês fazem Falam Falam o que devem fazer Eu faço Nós joga junto E tals Beleza Então é nóis, velho É nóis Tá Eu tô com bastante medo, velho Sei lá, mano Será que é a noite Que ele mais aparece Será que Não sei, mano Não sei Eu tô bem Sei lá Vou pegar meus Féus aqui Fazer uma espada De ferro Eu vou acabar De utilizar A de pedra mesmo Mas eu vou Utilizar essa daqui Eu precisava Encontrar mais comida Cara Mais comida Ou mais ferro Calma Tá Não tem nada aqui Nossa É muito intenso, velho Juro que eu tô Jogando com Mano Tipo Sei lá Mano Eu tô jurando Ver uns nomes De player Sabe Mas eu sei Que o Herobrine Não tem o nome Em cima Igual de um player Caraca Que coisa esquisita Na moralzinha Mano Aí Já consegui Mais dois Pernis Aqui Ok Só vai Aqui Comida 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 Bom Porque ele não sabe Velho Tipo Também Como que é A história Do Herobrine Algumas lendas Do Minecraft Dizem que É o irmão Do Not Que morreu E ele quis fazer Uma pequena homenagem Tá ligado É um negócio Meio sinistro Né cara Porém Né Né Daquele jeito Né cara E meu fone Caiu Eu fiquei Mano Aquele porquinho Spawnou Aquele porquinho Spawnou Velho Mano Você é um porquinho Estranho Velho Você é um porquinho Esquisito Cara Juro Que eu vi Ele sair Do negócio Cê é louco Cachoeira Cê é louco Pereira Ai mano Para 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 Que eu tô ficando Arrepiado Vai Para 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 Tio Para 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 Vamos parar Por aqui Cê é louco Cara Meu pai Amado Meu Deus do céu Cê é louco Cachoeira Cê é louco Pereira Funk Cê é louco Tá Conseguimos já Algumas carninhas Vamos esquentar Elas aqui Porque ela recupera Mais vida Ih Nossa Achei tanto ferro Assim Meu Deus Será que eu consigo Esquentar mais De uma por vez Não Nenhuma por vez Mesmo Beleza Bom Opa Uma grudzinha Uma grud Ai Que Que Susto Caraca Que susto Pelo amor De Deus Velho Eu ouço Um humano E Tendo Uh Você acha que eu vou pensar Que é quem Que é Que é meu Bichinho Não Que é o A merda Do Herobrine Caraca Tio Cê é louco Capoeira Cê é louco Pereira Funk Nossa Mano Cê é louco Irmão Caraca Bom Galerinha Nossa senhora Tudo Tá me dando medo Nesse negócio Bom Galerinha Eu vou ficando Nesse primeiro episódio Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Por favor Deixe que like Se você quer mais Da continuação Da série aqui Beleza Mano Cês ouviram Isso Isso